Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, hoje eu falarei brevemente sobre as técnicas de entrelaçamento e crochê braids. Falarei qual delas é a mais duradoura, tá certo? Então, se você quer saber, continue me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Lê Soares, sou especialista em MegaRé e é neste canal que há muito tempo eu já venho postando bastante dicas, tutoriais referentes a este mundo vasto do MegaRé. Tem várias vídeos bacanas presentes aqui no canal. Deixo aqui meu convite para você estar acessando aqui meu canal e poder estar conferindo cada um deles. Deixo aqui também meu convite para você estar acessando o curso MegaRé.com e estar fazendo a aquisição do nosso curso online de MegaRé. Se você realmente tem um desejo, um interesse em aprender MegaRé no conforto do seu lar. Ao adquirir o curso, o aluno tem direito a um ano inteiro de acesso. O curso atualmente é dois em um. Curso de MegaRé online, amastecimento de cabelo na máquina de costura. Ambos na mesma plataforma, totalmente passo a passo. O curso é disponível para cada aluno durante um ano inteiro, podendo acessar quantas vezes quiser. Ainda tem direito a certificado e ainda todo o meu suporte no nosso grupo privado no WhatsApp, onde vocês podem interagir também com outras alunas. Uma tirando a dúvida da outra, interagindo, compartilhando trabalhos, então é bem bacana. Então acessa cursomegaré.com para estar se tornando minha aluna ou meu aluno no meu curso online de MegaRé. E aproveita que ainda está disponível o cupom AMOR15, tá? Por tempo limitado. Basta lá na hora da aquisição do curso, né? Você vai entrar em cursomegaré.com. Na hora lá de clicar em Começa Agora, você vai estar digitando seus dados, né? Para fazer a aquisição. E vai estar lá no cantinho o nome cupom. Você irá inserir o cupom AMOR15. Muitas pessoas também estão aproveitando, então não fica de fora, porque logo logo esse cupom será expirado, tá certo? Mas ainda está válido, então vai lá para garantir. Curso megaré.com e digita o cupom AMOR15. Então, amores, muitas de vocês me perguntam qual a técnica que eu gosto mais de utilizar, qual dura mais, se é entrelaçamento, crochê braids. Já fiz vídeo aqui no canal falando que eu realmente gosto muito do crochê braids relacionado à lavagem, que acaba sendo muito mais prático do que entrelaçamento. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre realmente a durabilidade. E logo vou dizer aqui a vocês que depende muito de quem faz o processo, a técnica do MegaRé. Então, se você fizer a trânsula um pouquinho mais justa, ou do entrelaçamento, ou do crochê braids, pode ser que dure um pouco mais, né? A técnica dure um pouco mais. Então, é um pouco relativo dizer exatamente qual vai durar mais. Mas o que eu posso dizer aqui a vocês, a técnica que mais vai te favorecer a longo prazo, né? Quando estiver chegando a uma manutenção, por exemplo, é realmente a técnica de crochê braids. Como vocês podem ver, meu cabelo aqui já está folgado. É depois daquele vídeo que eu fiz para vocês, né? Mostrando como apertar a frente. Eu não mexi mais, né? Já tinha alguns dias que eu já tinha feito aquele aperto na frente até postar o vídeo. Então, já tem assim uma quantidade razoável de dias, né? Que eu estive apertando aqui a frente. E dá para usar ainda. Puxo aqui um Baby Hair e dá para usar. Se fosse entrelaçamento, né? Principalmente de orelha a orelha, né? Que geralmente o acabamento que mais é feito, né? De orelha a orelha. Então, acaba que a tela já estaria chegando bem para trás. Eu não teria talvez, né? Essa possibilidade de estar utilizando esse tipo de penteado aqui. Porque a tela já estaria mais ou menos aqui, assim, para trás. Não ia ficar legal. Ia mostrar realmente que está bastante folgado. Já que não, fica um aspecto, na minha opinião, mais natural. Então, eu acho assim, que para você que quer iniciar no mundo agora do Mega Hedge, está em dúvida, começa primeiro pelo crochê. Pelo crochê braid, porque você vai ter aquela experiência de como está lidando, o que fazer quando estiver mais folgado. Porque no caso do entrelaçamento, quando ele começa a folgar, você não pode fazer um aperto na frente. Não sabe como, não tem como dirigir-se a sua profissional. Então, acaba que você vai ter que fazer uma gambiarrazinha. Você vai ter que fazer algo para estar amenizando. Então, muitas vezes, para não utilizar faixas, né? Na frente do cabelo, você pode jogar o cabelo para frente, para tampar um pouco aqui a parte que está folgada. Então, nesse critério, realmente, o entrelaçamento acaba sendo um pouco mais chatinho. Então, eu indico realmente, no início, vocês utilizarem o crochê braid para estar te facilitando, que dê para você disfarçar mais. E depois, se você quiser, você migra para o entrelaçamento, porque, querendo ou não, os cabelos mais bonitos, assim, que a gente acha, né? O cabelo orgânico, realmente é em tela, né? Para o entrelaçamento. Então, muitas vezes, você quer utilizar o crochê braid, mas os cabelos que você acaba se encantando são os cabelos na tela, né? Para entrelaçamento. Então, começa pelo crochê braid, depois que você tiver aquela experiência, saber como cuidar, saber como disfarçar quando está folgado, aí você passa para o entrelaçamento. Em breve, eu estarei utilizando entrelaçamento. E como eu já mencionei em alguns dos vídeos anteriores, quando eu estiver utilizando entrelaçamento e folgar, eu trarei aqui uma dica também, mostrando como apertar a sua parte da frente, que eu já mostrei no crochê braid e também, em breve, vou mostrar no entrelaçamento. Espero que vocês gostem. Então, assim, de forma geral, eu gosto muito das duas técnicas, mas, realmente, a que dá um pouco mais de durabilidade, que você consegue manter bonito, assim, por mais tempo, daquela disfarçada, realmente, é o crochê braid, tá certo? Então, a gente, amores, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mas vale lembrar que existem várias maneiras também de estar utilizando o entrelaçamento. Então, muitas vezes, a forma que você costura, você joga, às vezes, o cabelo para frente e dá aquela disfarçada, mas, de maneira geral, quando a trança começar a folgar, acaba, realmente, indo para trás da tela e acaba não sendo tanto agradável. Se gostou desse vídeo, gostou das dicas de hoje, deixe seu gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Deixe aqui embaixo quais são suas dúvidas. Quem sabe sua dúvida seja muito interessante, seja também as dúvidas de outras pessoas e eu trago aqui em vídeo. Geralmente, as dúvidas que eu trago aqui em vídeo são quando eu recebo várias mensagens repetidas, várias dúvidas de vocês. Então, eu percebo que vocês que estão me assistindo têm aquela necessidade daquele assunto específico que eu trago aqui em vídeo. Então, sua participação aqui no canal, seu comentário, suas dúvidas é muito importante, tá certo? Então, não deixe de deixar sua dúvida aqui embaixo, que eu estarei lendo e respondendo. Deixe aqui meu convite também para você clicar muito no gostei. E se eu gostei, ajuda muito no crescimento do nosso canal. O YouTube reconhece que você está gostando dos meus vídeos e assim, consequentemente, irá recomendar meus vídeos para outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito, aciona o sininho para ficar por dentro de tudo. Sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado e vir aqui para estar apreciando o novo trabalho meu. Sinto muita honra e muita gratidão ter cada um de vocês aqui comigo. Deixe aqui meu convite para você estar acessando CursoMegaRé.com É um curso maravilhoso que eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês. Modéstia à parte, é um curso que eu me dediquei muito para fazer um trabalho muito bacana, super passo a passo, bem detalhado. É um curso que vem ajudando muitas pessoas, principalmente neste período de quarentena, a estar se ocupando, né? Estar treinando, várias técnicas, aprendendo, sem sair de casa. Então, é muito bacana. Um curso dois em um. Um curso de MegaRé online, mas curso de tecimento de cabelo na máquina de costura. Então, acessa CursoMegaRé.com e digita o cupom AMOR15, que ainda está válido, e venha se tornar minha aluna ou meu aluno no meu curso online de MegaRé. Então, é isso, amores. Vou ficando por aqui. Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Tchau, tchau.